Oi, gente! Bem-vindos ao Eu, Você e o Violão! Hoje eu vou ensinar para você a música Parabéns! Nós vamos utilizar três acordes simples, uma batida simples, especialmente para você que é iniciante do violão ter a possibilidade de tocar essa música. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te passar o passo a passo para você aprender a tocar essa música. Mas antes eu já quero começar pedindo para você curtir o vídeo, compartilhar com aqueles seus amigos que estão começando a aprender a tocar violão, que já tocam violão, que gostam de violão. E se você não está inscrito ainda no canal, eu peço que você se inscreva no canal, deixe aqui seu comentário e ajude também o canal a crescer, tá bom? Então, gente, vamos começar pela posição dos acordes, certo? Os acordes que nós vamos utilizar são os acordes de Ré Maior, Lá Maior e Sol Maior. Começando aqui pelo Ré Maior, nós vamos posicionar da seguinte maneira. O dedo 1 vem aqui na terceira corda da segunda casa e o dedo 2 na primeira corda da segunda casa e o dedo 3 na segunda corda da terceira casa. E na mão direita nós vamos tocar a partir da quarta corda quando nós formos fazer a batida, o ritmo que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Ré Maior. A partir da quarta corda aqui na mão direita, Ré Maior. Certo, gente? O outro acorde é o acorde Lá Maior, que vai ser posicionado aqui. Dedo 1 na quarta corda da segunda casa, dedo 2 na terceira corda da segunda casa e o dedo 3 na segunda corda da segunda casa. Na mão direita nós vamos tocar a partir da quinta corda corda do ritmo quando a gente vai fazer daqui a pouco. Lá Maior, Lá Maior. E o outro acorde é o acorde de Sol Maior, que vai ser posicionado aqui. Dedo 1 na quinta corda da segunda casa, dedo 2 na sexta corda da terceira casa, dedo 3 na segunda corda da terceira casa e o dedo 4 na primeira corda da terceira casa. Sol Maior. Eu toco a partir da sexta corda, ou seja, todas as cordas do violão quando eu for fazer o ritmo, certo? A batida que daqui a pouco a gente vai praticar. Sol Maior, certo? Sol Maior. Então, gente, nós vamos fazer agora o ritmo. O ritmo vai ser o seguinte. Vou colocar aqui o primeiro acorde, que é o acorde de Ré Maior. E o ritmo vai ser o seguinte. A partir, como eu vou tocar aqui o Ré Maior, eu vou tocar a partir da quarta corda. Vai ser o seguinte. Polegar para baixo, os outros dedos para baixo, sobe duas vezes com o polegar, desce com os outros dedos e sobe com o polegar novamente. Certo? Faz várias vezes esse ritmo até você pegar a agilidade. Faz várias vezes no Ré Maior. Depois, você vai fazendo o Lá Maior. Posiciona o Lá Maior. A mesma coisa, só que você vai começar a tocar a partir da quinta corda. Lá Maior. Polegar para baixo, os outros dedos para baixo, sobe duas vezes com o polegar, desce com os outros dedos e sobe com o polegar novamente. E aí, você faz repetidas vezes essa batida, certo? Certo? E depois, o Ré Maior. A mesma coisa, só que eu vou tocar todas as cordas do violão. Polegar para baixo, os outros dedos para baixo, sobe duas vezes com o polegar, desce com os outros dedos e sobe com o polegar. Você pode contar a batida para você memorizar melhor da seguinte maneira aqui. Por exemplo, o Ré Maior. Você vai começar a batida. Então, você conta aqui um, que é o polegar para baixo. O início da batida, você conta um. Um. E o resto da batida, você fala ta-ta. Faz um, ta-ta, 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 faz um mais forte, porque aí você marca e consegue memorizar melhor. Então, você pode fazer algumas vezes aqui, ó. Um, ta-ta, 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 dois, ta-ta, 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 três, ta-ta, 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 toda vez que o polegar descer, é o início da batida. E você pode contar um, depois contar dois, quantas batidas você for praticar em cada acordo. Então, você pode fazer assim. Um, ta-ta, 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 dois, ta-ta, ta-ta, três, ta-ta, 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 quatro, ta-ta, ta-ta, só para você memorizar melhor a batida. Mas se você nunca fez essa batida, está começando agora, você vai fazer bem lentamente. Um, ta-ta, 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 e aí você vai aos pouquinhos acelerando conforme você for praticando, já vai ficar mais natural ao longo da sua prática, conforme você for treinando, tá certo? Então, treina a batida no Ré maior, treina no Sol maior e treina no Lá maior, tá certo? E aí, eu vou deixar a cifra na descrição do vídeo, com o lugar exato de você botar os acordes, e aí você vai conseguir somar os acordes e a batida cantando a música Parabéns. E eu vou mostrar agora como é que vai ficar a música, tá certo? Vamos lá. Então, gente, explicando aqui como é que vai ficar na música, vai ser o seguinte. No início da música, até quase o final, você vai fazer duas vezes a batida em cada um dos acordes. Vou mostrar pra vocês, e só vai mudar no final, na última frase, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó. Uma batida em Ré. Para, aí, bem esprarou. Então, você fez duas batidas no Ré. Aí, no Rô, C vem pro Lá. C, uma, peça, duas. Tá, Q. Aí, vai pro Ré e mais duas. Luz no Ré, já foi. Cidade e Rês no Sol. Aí, no Sol, o Sol vai ser uma batida. Aí, muitos Rá. E nessa última parte, no Ré, muitos Rá. Você começa a batida no Ré, faz os dois toques iniciais, e depois vai pro Lá. Muitos anos de... Termina a batida no Lá. Começa no Ré, no finalzinho, e termina no Lá, certo? Muitos anos de... Aí, Ré pra terminar. Muitos anos de... Quantas batidas você vai fazer em cada um dos acordes, tá certo? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Pratique em som acordes simples, três acordes. O ritmo também dá pra você praticar. E aí, você vai poder tocar parabéns agora, nas festas que você for, né? Da sua família, dos seus amigos. Então, gente, se você não curtiu o vídeo, eu peço agora que você curta o vídeo, que você compartilhe com aqueles teus amigos que gostam de violão, que tocam violão. Se você não se inscreveu ainda no canal, eu também peço que você se inscreva pra apoiar o canal. Deixe seu comentário e eu espero você no próximo vídeo, tá bom? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!